Bem, o que me aproximou da Last Night on Earth, na verdade, foi uma série de coisas. A primeira, o Sasha mesmo, desde quando eu comecei a produzir, eu sempre me inspirei muito no som do Sasha, tentei estudar bastante as técnicas que ele utilizava e tudo. E acredito que foi até consequência mesmo de universo. Eu sempre segui fazendo meu trabalho e, pouco a pouco, as peças do Quebra Cabeça foram se juntando e eu acabei assinando com eles. E, assim, é um som que eu me identifico bastante, eu amo o progressivo. A Last Night on Earth passeia dentro do ambiente de breaks, progressivo e um pouco dance, um estilo mais britânico, como se diz que a gente não chega a ser aquela coisa comercial, mas sempre tem um team ali, uma melodia bonita. Então, para mim, eu acho que é isso que me fez aproximar bastante. Então, vamos lá.